É um campo de batalha, nós estamos em guerra inconstante, é por isso que Jesus fala que a porta que leva a vida eterna é a porta estreita, alguns historiadores dizem que quando interpretamos aquele texto dizem que é mais fácil, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha de que um rico, alguns intérpretes entendem que em Jerusalém existia o portão e existia uma porta bem pequena que era chamado furo de agulha e tinha um horário para aquele portão grande ficar aberto, então quando aquele portão grande estava aberto, as pessoas que vinham no deserto, que vinham fazer os comércios em Jerusalém, conseguiam entrar com seus camelos sobrecarregados de mercadoria, mas depois que aquele portão grande fechava, o único acesso que tinha para entrar dentro de Jerusalém era o portão pequeno chamado furo de agulha e lá somente o camelo sem a carga poderia entrar, tinha que tirar a carga do camelo para poder ele entrar, é isso Jesus nos ensina uma lição de seguinte, é que nós não podemos entrar no céu, não podemos entrar no céu com a bagagem do mundo, não podemos entrar no céu com os hábitos com os comportamentos, com as atitudes, com as ações do mundo, temos que deixá-la fora E aí Obrigado.